Ora, estamos de volta o Nuno também está outra vez aqui conosco, espero que ainda estejam aí e estávamos a falar estávamos a falar de quê? Estávamos a falar dos Resina do projeto da Resina ou estávamos a falar dos CENSA? Se calhar aproveitamos e começamos pelo Resina Acho que a noção está tanto que eu deixei de te ouvir de qualquer forma a possibilidade de eu estar a sair deixa-me dizer e há três semanas tínhamos feito uma conversa que tinha sido um privilégio por exemplo, estava muito entusiasmado com o facto de ter agora esta oportunidade de visitar a obra que vem parar a Leiros Ah, exatamente estávamos a falar disso que até era aquela ideia de ir para o outro lado da Ribeira para fazer o Direito estávamos de um lado da Ribeira e não estava do outro Agora vou agora já estás outra vez parado Nuno não sei se estamos a conseguir comunicar ao mesmo tempo É verdade agora que ligamos ficou mais é verdade eu não sei se será a minha internet se será aí não sei se até não facilitaria ir lá para dentro se der se for melhor a internet não sei tentar resolver estes problemas eu ouço mesmo aos cortes Ah, ok agora já estou a ver qualquer coisa e o Nuno voltou a a desaparecer deve voltar já daqui a um bocadinho com uma internet um bocadinho melhor estava então a falar das três obras da Cortiçada Artfest que vão ser inauguradas no dia 31 de julho a obra da Sertã que é o Véu no dia 1 de agosto a obra de Prensa Nova que é o Farol dos Ventos e no dia 2 de agosto a obra Moongate do Leiros que é a que estamos a fazer a visita à obra hoje e já agora aproveito para quem tem Instagram também nos seguir na nossa página do Instagram que é cortiçada Artfest e também temos postografias e vídeos e atualizado sempre que o que andamos aqui a fazer o Nuno entretanto ainda não voltou acho que a ver se agora a internet vai melhorar um bocadinho e se calhar vou mostrando sem a reação ainda do Nuno o que é que andamos aqui a fazer quando ele chegar portanto estamos aqui na fábrica e estamos a fazer ah o Nuno já cá está não queria que ele visse ora bem Nuno já acho que estamos de novo aqui olá a terceira vai ser de vez eu espero que sim Mariana olha eu usei aqui um truque um truque não a minha última tentativa foi mesmo mudar de rede então criei aqui um hotspot para usar uma outra rede e ver se isso muda alguma coisa é estranho porque há pouco quando começámos a falar e fazer aqui os primeiros testes isto estava ótimo estava tudo a correr bem aliás uma coisa que também me estava a correr muito bem é que estava uma luz crepuscular aqui à volta que mostrava a vinha atrás de mim e isto tinha tudo para correr ótimamente e pronto e estamos assim com estes percalços técnicos isto só pode correr melhor daqui para a frente acho que sim eu gosto daí do skylight porque agora faz um como se fosse um pano de fundo eu acho que está ótimo assim também é tipo uma grande cidade mas assim uma perspectiva um pouquinho mais rural não é? exatamente pronto então estávamos a falar daquela ideia que tinhas tido dias para o outro lado da Ribeira fazermos a conversa mas nós ainda não estamos por aí eu estava muito contente com isso mas afinal a visita é na fábrica não é? é onde estão a fazer os testes com as luzes exatamente nós estamos aqui a fazer os testes com as luzes já mostrei um bocadinho enquanto não estávamos cá eu não fui o primeiro a ver mas ainda foi só ainda foi assim uma uma visualização muito tênue não dá para perceber bem mas se calhar falávamos então um bocadinho do projeto da resina e dos centros às novidades que andam que estão a acontecer neste momento vamos atualizar a nossa última conversa ai agora deixei de ouvir ah eu estou-me a ouvir não estou a ouvir o nono não sei o que é que aconteceu agora estou a ouvir melhor pronto estou a ouvir melhor pronto eu não sei se é humanamente possível manter o interesse de quem nos está a ver não sei o que é que aconteceu mas agora parece que ouço passarinhos é o som que está assim a simbilar estava mesmo bem um bocadinho posso tentar reconversar mas se a parte técnica não isto vai ser muito agora já estou a ouvir melhor outra vez pronto falamos então um bocadinho do projeto da resina e pronto e pronto e nasceu a resina nesta fase de confinamento de um conjunto de pessoas de amigos e de pessoas que admiram o trabalho nas outras e tem uma perspectiva positiva e construtiva para esta zona tradicionalmente denominada zona do Pinhal que tem alguns conselhos aqui à volta e está com muito bem neste três terceiro mês estamos a ter cada vez mais pessoas interessadas em saber sobre o projeto a ter cada vez mais pessoas a escreverem-nos e a quererem também juntar-se a este acho que lhe posso chamar um movimento porque não é que não existisse cultura naturalmente que há mas há uma boa forma de revestirmos essa cultura com eu acho que com a frescura com a vibratividade que ela merece para chegar aos mais possíveis não só aos jovens mas também aos mais idosos criar aqui uma uma ideia de interface entre diversas gerações criarmos aqui também algo que se já começámos por dentro e está a correr otimamente Ok e e o Senza também novidades? O Senza também tem algumas novidades nós estamos particularmente contentes o Senza é a minha banda para quem apanhe se é que ainda temos gente a ver depois destes pecados mas o Senza é a minha banda a minha e da Catarina e finalmente estamos a ver a possibilidade de voltar aos palcos no próximo dia 4 de julho voltamos aos palcos mais reais e não aos palcos de streaming que era a única coisa que tínhamos à disposição até agora era a única forma de tocarmos e vamos voltar a esses palcos reais a 4 de julho Ok e 2 de agosto uma data também especial para falarmos nos Senza não é? porque aqui os Senza cruzam-se com o projeto do Cortiçado Artfest e vamos estar no encerramento deste vosso projeto vosso, nosso que é de toda a gente aqui não é? acho que posso dizer sim, sim, sim e estaremos aqui neste encerramento e em Oleiros ali na zona onde será instalada peço que os povos é o importante ver exatamente cara então vamos pois eu ia até falar do sítio se costumavas ir lá se costumas se é um sítio que faz parte da história de infância não sei a Anabela falou desse sítio até que faz parte da infância dela sim eu passei lá muito recentemente lá na zona mais junto às margens da Ribeira porque passar próximo de carro na estrada ao lado passo diariamente ok portanto o sítio é muito familiar mas não é só familiar dos dias de hoje realmente os meus fins de semana eram passados aqui em Oleiros e eu conhecia os açudos todos e mergulhava nos açudos todos e pronto tenho histórias incríveis dos açudos todos se calhar não as posso contar todas mas enfim acho que também é que a zona da Torna é ótima eu tenho ótimas memórias de infância ok agora fez uma interferência eu não percebi eu estava a dizer que cada vez que lá passo olho porque eu vejo lá dois ou três cabos não sei pode não ter nada a ver com a obra já é um tem tem que me puxa curiosidade para ver o que é que vai sair dali tem a ver com a obra posso dizer que tem a ver com a obra e agora se calhar vamos então começar a visita ao que está aqui e não está ainda em um leito portanto o que é que nós vamos aqui ver vamos vou virar vou aumentar aqui um bocadinho a minha imagem e vou virar para conseguirmos ver o que está aqui a acontecer portanto isto é uma peça de resina até parece que estamos aqui combinados com o nome de resina e estamos a fazer a experiência de luz ainda não conseguimos ver bem o que é que estamos aqui a fazer isto é não sei se dá para perceber a forma a forma da peça conheço eu vi o direto da Anabella Bento ah sim sim portanto eu conheço mais ou menos a forma da peça e estou a ver pela primeira vez o efeito da peça quando é retroiluminada a luz está por trás exatamente neste momento estamos mesmo a testar onde é que a luz deve estar se é de um lado ou se é do outro e eu até ia pedir aqui será que é possível levantar um bocadinho mais para se conseguir ver exatamente tentar mostrar lá para casa o que é que estamos a fazer ora bem com a câmera é diferente não é mas se calhar assim olha Mariana uma coisa que eu acho que é muito interessante que ainda não me tinha percebido do que eu já tinha visto anteriormente eu não tinha percebido a peça tinha a transparência que tem imagina não que fosse transparência mas translúcida e é translúcida mas tem alguma zona de transparência que dá para ver quem está atrás e acho isso muito interessante é e agora aqui eu vou pedir aqui só uma vou tentar mudar de sítio tentar vir mais para aqui será que conseguem levantar um bocadinho mais aí para se conseguir perceber a transparência ora bem é agora muito por acaso dá uma ideia e isto pode ter a ver também com o telemóvel com a imagem sim sim a pouca luz da captação mas dá-me ideia que é algo que parece mais 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 para esse universo é como se fosse um portal ai que bonita essa essa associação é muito bonita Nuno e vai mesmo bem contra aquilo que andamos a procurar boa até a visita pronto obrigada acho que já está tentar aqui fazer mais perto tenho uma pergunta em relação à iluminação sim a luz é só de uma cor é a luz é de uma cor e o que nós estamos agora a testar exatamente é qual é que há de ser a cor da luz portanto se há de ser um tom mais quente se há de ser um tom mais frio aqui no no computador realmente é difícil com esta câmera explicar explicar parece que tem muita luz e nós estamos aqui às escuras sim eu percebo sim ok nós damos esses descontos não é porque é pois e se calhar agora estamos aqui a experimentar esta esta cor da luz que até aproveito e pergunto ao Renato qual é que é qual é que é nós experimentamos 2.800 que é o tom mais claro e 2.600 que é o tom mais claro e 1.800 que é este tom mais quente não sei se deu para perceber o que o Renato disse 2.600 e 1.800 isso é o que? exatamente é é os graus que é o Kelvin é o Kelvin boa boa e assim dá para ser quente que é uma tonalidade amarelada vá lá sim eu pareço um extraterrestre azul ao lado de uma coisa completamente laranja faz sentido é um portal não é para outra dimensão é exatamente sim a ideia da iluminação é à noite conseguir também ter a a sensação desse mistério das tonalidades da resina boa olha gostei gostei muito do que vi e fiquei super curioso para ver no local porque eu acho que aí é que nós vamos ver esse lado misterioso porque vamos conseguir contrastar o que é o objeto estranho a pairar numa zona natural ainda para mais um objeto iluminado eu acho que consigo antecipar mais ou menos o que é que a experiência que se consegue ter lá mas estou super curioso estou super curioso sim também também confesso que claro que fizemos o projeto mas ver no sítio é sempre diferente e com aquele contexto escuro das árvores a própria água da ribeira que também é escura mas um muito verde não é? um elemento desta cor a ideia é que ele realmente sobressaia quase para as futuras lendas daqui a cem anos podem ver o outro eu estou a brincar à volta do conceito que eu acho que é giríssimo o conceito da obra esse teleportar das ideias esse ligar estas paragens a paragens muito remotas exatamente tenho um fascínio enorme pelo António de Andrade aliás o que ele fez pela Índia ou parte do percurso exploratório que ele fez até ao Tibete eu tentei recriar com a Catarina no momento em que fomos estrear o primeiro disco dos César eu tive que fazer esse percurso de Goa até não cheguei ao Tibete mas cheguei às paragens indianas onde dava para ver a cordilheira da passagem de Mana para o lado de Goa estamos a menos de 100 km do local onde chegou o António de Andrade mas não transpusemos a fronteira porque é militarizada e não dá para passar mas este é um grande oportuno para ter dedicado algumas semanas da minha vida eu e a Catarina sim sim para criar esse percurso portanto é por isso também que me vês com este entusiasmo à volta dessa peça e do local e da temática do António de Andrade e da educação deste portal pode ser que este portal me ofereça as memórias boas dessas visitas e que faça outras também outras memórias boas espero que sim muito obrigada Nono e fico muito lisogeado que voltes a recorrer a mim para fazer mais uma destas conversas e estas visitas muito obrigada é sempre bom conversar contigo e gostei muito desta desta visão da magia da resina muito contente também e mil desculpas olá olá está aqui a Marta pois quem está lá em casa e mil desculpas por estas questões técnicas porque certamente tinham a ver aqui com a Saturno da rede e pronto as coisas acabaram por ah pois as questões técnicas iniciais peço desculpa a todos pronto já está resolvido já fizemos a visita e pronto e até já até já até breve e obrigado até breve até breve até já obrigada tchau tchau